Então, estamos hoje começando nossa sessão, sei lá, 15 ou qualquer coisa assim do capítulo 3 e vamos falar sobre uma palavra auspiciosa, certo? Que raios de acho é auspicioso dentro da cultura védica, certo? Porque um dos problemas que tem no mundo do Jyoti é que chamam de Mangala, Marte. E para nossa cultura ocidental, chamar o Marte de auspicioso é muito difícil você conseguir, digamos assim, entender por que Marte, Kudya, no caso, é chamado de Mangala, é um dos epítetos dele, né? Se a gente entende auspicioso como benéfico no sentido de ser bom, ok? Auspicioso deve ser entendido como algo que facilita aquilo ser cumprido. Então, por exemplo, tem dia auspicioso para você acordar cedo e tem dia auspicioso para você acordar tarde. Quando é naturalmente fácil de você acordar cedo, é auspicioso você acordar cedo, porque vai ser fácil você acordar cedo, ok? Mas tem dias que vai ser, digamos assim, auspicioso para você acordar tarde. O Shivaratra, por exemplo, é um dia auspicioso para você passar a noite inteira acordado. Porque é um dia relativamente mais fácil disso acontecer, no sentido kármico da coisa e etc. O Navarata, que é o que a gente está terminando hoje e tal, de 2020 ou ontem, é um dia auspicioso para as pessoas conseguirem ter resultados de uma prática espiritual, plantar as sementes. A gente fez a live do Navarata. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo, joinha. O Ekadashi é um dia auspicioso, entre várias explicações, do ponto de vista da explicação do Jyotsha, é um dia auspicioso para você conseguir lidar com a sua irritação, com a sua raiva, com a sua ação muito quente no mundo. E você aprender a ser um Vaishnava bem calmo e com uma grande capacidade de servir ao mundo. O jejum de Kashi, etc. Então, tem dia que é auspicioso para fazer guerra, gente. Tem dia que é auspicioso para assassinar o marido, por mais que isso não seja muito bom. Ok? Mas a ideia é, cada uma das títis e cada uma das nakshatras vão ter diferentes auspiciosidades. Ontem, por exemplo, eu comecei o dia auspiciosamente fazendo dois, três cocôs assim formidáveis. O pessoal que está lá no grupo do Posto, lá no Instagram, acompanhou, certo? Foi um negócio assim, registrado. Eu falei, nossa, hoje meu cocô está auspicioso. Ok? Foi tipo, a segunda remada já foi aquele negócio surreal. Isso, exatamente, surreal. A terceira remada, eu falei, é, hoje realmente está carimbado o cocô. O intestino está funcionando leve. Ele está conseguindo botar tudo que é cocô que pode imaginar para fora. Aí, isso já foi, digamos assim, natural. Foi fácil. Aí, depois, na hora do almoço, pelas cargas d'água que foi, por um monte de, digamos assim, arranjos e desarranjos, na hora do almoço, eu almocei só... O que foi de entrada? Foi alguma batata. Só que, em vez de ser macarrão e soja e tofu, foi só o tofu. E eu terminei o almoço muito leve, relativamente para o que eu termino. Então, foi bem auspicioso para, digamos, eu ficar com a digestão fácil. Isso foi, sei lá, umas duas, três da tarde. O importante é que, lá por volta de quatro, quatro e meia da tarde, eu estava com o meu intestino suficientemente leve para fazer o baste. Eu falei, é hoje, cara. Sabe quando, tipo, toda a matemática do baste funciona, etc. Eu falei, hoje vai dar para fazer o baste na banheira, que eu estou agora testando novas loucuras ayurvédicas. Não sei se vocês viram o post do Insta ontem, mas ficou bem interessante. Vale a pena. Vale dar uma risada lá. Aí, eu fui e fiz o baste. Deu certo. Fiquei umas duas horas na banheira cozinhando vermelho. Era ainda falando, cara, isso não deve estar certo. Você está muito vermelho. Você está, tipo, aquele pimentão. Eu falei, relaxa, relaxa, não sei o quê e tal. Aí, depois disso, dando oito da noite, eu já tinha conseguido, antes de dormir, fazer aquela primeira liberada do baste. Eu falei, nossa, esse baste foi um espetáculo. Certo? Foi tudo auspicioso. O negócio funcionou todo certinho, etc. Aí, eu fui dormir, beleza. Acordei hoje, dois e meia e tal. E fui fazer o nosso pranayama do Natshoto, certo? Aí, eu fiz o meu yoguinha de meia hora e tal. Fiz até um pavão noctasino, hoje, antes do yoga, para testar se funciona bem. Funcionou ótimo. Até aí, estava tudo lindo, maravilhoso. Sabe? Tudo caetando. Está tudo lindo. Aí, na hora do Natshoto, eu não estava tão auspicioso assim. Vocês já estão no capítulo 13, então vocês já podem escutar mais coisas, um pouco mais, assim, para frente, técnicos de escatologias. Aí, eu, velho, primeiro, vamos lá. Aí, eu estava lá, fazendo o Natshoto. E aí, ele começando a ficar com mais pressão, mais pressão, mais pressão, mais pressão. E, de repente, eu sinto aquele pum não desejável do baste. Aí, eu falei, cara, cagou todo o Natshoto. O que que eu faço aqui? Eu continuo ou eu não continuo? Aí, ficou naquela dúvida cruel. Sabe? Quando você solta o pum do baste, você sabe? E aí, cagou a porra toda ou não? Quem já fez baste sabe qual é a questão. E uma vez, gente, eu já consegui isso uma vez. E não foi muitas, não. Em cem, eu acho que isso funciona. Uma vez, soltei um pum com o baste sem o óleo sair. Qual foi a mágica? Eu estava deitado de lado, do lado que fica o baste. Aí, eu acho que o óleo estava todo ali para baixo. E o pum não carregou o óleo para fora. Mas, no geral, todo o pum do baste causa um desastre. Sabe? Muito bem. Aí, eu falei, ah, quer saber? Só sai um fiozinho de óleo, o sistema que aguenta. Depois eu vejo a bosta que ficou. Mas, vamos lá. Foi no Natshoto. Aí, eu estava lá fazendo Natshoto. E estava fazendo Natshoto. E a minha perspectiva era fazer o Natshoto. Terminar todo suado, 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 suado. E depois ficar ali meditando meia hora. Antes de dar quatro e meia. Ok? Só que no meio do caminho, o dia não estava muito auspicioso para isso. Hoje, já era uma outra títica. Já era uma outra nakshatra, etc. E aí? No meio do processo, o que aconteceu? Lá quando eu já estava no final, assim. No meio do processo, nos 80, 90% da prática como um todo. Chegou o momento aonde o intestino começou. Tá, 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 tá. Eu falei, cara, já estou no lucro aqui. Já fiz 80, 90% do Natshoto. Nós vamos lá. Vamos pular de paraquedas do avião e ver se dá certo. Aí fui e fiz mais um daqueles maravilhosos. Os descargas e tal, daquele de baixo. Aí, assim, na contagem, gente, nas últimas 24 horas, eu já devo ter feito algumas, algumas toneladas. E aí eu falei, vai ter que tomar banho. Vai dar certo e tal. Aí fui, tomei banho, beleza, não sei o quê. Isso era tipo quatro da manhã. Eu falei, cara, meu vato agora tá arrebentado. Totalmente zoado, sabe? O que ele fez de pressão, aí eu anotei no meu caderninho ayurvédico. Jamais farás o baixo no dia antes que você vai fazer aquele Natshoto, não dá pra virada. Não vai dar certo. Principalmente se não for, tipo, antes de dormir, etc. Porque fica ali umas 12 horas e o teu corpo ainda, de alguma forma, tá lidando com aquele óleo. Eu entendi a lição, ok? E aí, beleza, botei o despertador, 4h22. Quando eu tocarei o despertador, eu levanto e etc. Tá tudo certo. Só não vou meditar. Aí, quando deu 5 da manhã, 5h04, eu olho pro relógio, tá aquele caos. E eu, tipo, saio correndo lá pra live, saio correndo pra live. Faz o mantra correndo, faz o mantra correndo, faz o mantra correndo, certo? Hoje a gente terminou o mantra com tudo em 23, 24 minutos. A gente nunca fez isso tão rápido, né? E aí chegou, 5h32 já tava liberado pra gente começar a sessão. Então, o que que é a ideia que a gente tava conversando sobre o uso adequado do tempo, né? Até a nossa sessão 14, muito da discussão que a gente se colocou foi do Atikala, do Hinakala e do Mityakala. E o que que é o Samakala, né? A gente falou sobre o Reta e etc. Mas, o ponto importante é a gente entender que na cultura védica, a gente, dado que a gente já tá aqui no Ayurveda 007, ok? Permissão para fazer coisas fora da curva, a gente tá numa situação onde cada dia tem um panchanga, ok? Então, palavrinha nova, nota aí, panchanga, certo? A gente conhece uma palavra que é o panchamahabuta. Então, pancha, sempre que você tem o N antes do C ou do J, ele fica o N com o T em cima. Porque, pra você falar o X, o Tch, o J e o Tch depois disso, o N se transforma em N, panchanga. Então, é um ajuste do M para, do N, do anussuário para virar N, mas que seja. Não sei se vai gravar tudo, não, porque a câmera tá piscando porque a bateria tá acabando. Então, panchanga tem cinco componentes. E dois deles é Titi e Nakshatra. Vamos dar uma reduzida aí. Não vai ser ainda hoje o vídeo do panchanga todo. A Titi e a Nakshatra são dois elementos importantes para você botar o termômetro do dia. Cadê a Manuka nessa hora, quando a gente tá fazendo um vídeo pra ela? E, basicamente, a Titi vai ajudar a gente a saber quais são os resultados materiais que vão dar certo ou não naquele dia. A Nakshatra vai ajudar a gente a saber quais são as vontades de desejos que a gente tá pra aquele dia ou não. Então, às vezes, você pode estar com um super desejo de surfar e tal, você pode ter dado uma batida no teu dedo e você não poder surfar porque você tá com o dedo luxado. Então, o que que é vontade? Vontade é o espaço astral de onde a Lua tá, a Nakshatra. O que que é a Titi? A Titi é como que a Lua tá impactando a Terra com as suas marés, vamos colocar assim. Isso eu aprendi muito aqui, morando em Tibau do Sul, porque tem uma praia que a gente surfa aqui no centro, que ela, meio que independente, mais ou menos, do que que tá acontecendo no mar, quando é lua cheia e lua nova, tem surf lá. Então, aqui no Nordeste, a experiência de lua cheia e lua nova é infinitamente mais avassaladora do que no Sudeste. Sempre que você tá ali na Indonésia, no Nordeste brasileiro ou qualquer coisa que seja, eu me lembro que quando eu era criança, eu vinha pra Recife, pra Itamaracá e tal. E aí, quando a areia tava vazia, a gente andava um porrilhão dentro da água até eu conseguir mergulhar. Quando a areia tava cheia, na praia assim, você não dava nem dois passos, o negócio já tava em cima da tua cabeça. Verdade. Verdade. Então, dá pra ver, né, a gente tava comentando que quando a gente tá num sítio, etc., dá pra ficar no ritmo do Ayurveda muito mais fácil, porque os animais, eles são, assim, bons professores pra gente. De que a gente tem um ritmo, né, tem um rita, tem um rito e etc. Mas, pra além disso, conforme a gente vai avançando nesse estudo da psicologia, do Ayurveda e do Yoga, a gente começa a ter uma nova diversão no nosso calendário. Se vocês achavam que tava tudo muito simples e fácil, vai ficar mais agora, certo? Que é estudar dois elementos fundamentais, três, vamos colocar. Qual é o Vara, qual é o dia da semana, certo? O conceito de dia da semana, gente, vem dentro do Panchanga, que é... Calma sobre a tabela, a gente já chega lá. Mas, Vara aí, fazer um negócio no domingo tem diferença de você fazer na segunda, só porque domingo é regido por Surya, segundo é regido por Chandra e assim vai, né? Nos nomes espanhóis dos dias das semanas, isso ainda é mais evidente do que em português. Então, um elemento é Vara, que é... Em sânscrito é Guru Vara, Shukra Vara, né? O feira deles é Vara, ok? O dia que cada um desses sete grahas rege. Os sete grahas densos, físicos, visíveis e etc. O outro deles é a Titi, que vai do 1 ao 30. Do 1 ao 15, enchendo o que a gente falou, o que é o Shukla Paksha e o Krishna Paksha, certo? Isso a gente falou num outro vídeo. Cada uma dessas 15 vai ter diferentes validades para fazer algo. E, quando é cheia e quando é nova, isso cria duas metades da laranja, ok? Por mais que duas metades da laranja sejam muito parecidas, às vezes uma tem uma qualidade muito diferente da outra. Isso são as Titi, que são 30, ok? E a gente tem 27 nakshatras, colorindo a nossa mente de formas diferentes. Então, só com isso, a gente ainda não botou outros dois, mas, por enquanto, três já ajudam. Só com isso, a gente tem três fatores bem fortes do que é mais fácil, entre aspas, auspicioso, de fazer naquele dia. A nakshatra vai dar o que a gente tem vontade. A Titi vai dar como que a lua está impactando a água da terra. No sentido de como que os nossos fluidos, como o nosso raça vai estar funcionando no nosso raça dado. O que vai estar mais fácil da gente conseguir cumprir, ok? E o Vara vai dar quem é o dono do dia, no sentido de que quem é aquele que diz esse tipo de ação eu autorizo mais do que outros. Então, só desses três, ainda são cinco, a gente não falou de todos. Só desses três, quando tem combinações muito específicas, que é a Titi tal, com a nakshatra tal, com o Vara tal, isso forma Mahasitis. Dias que são extremamente auspiciosos para determinadas coisas. Sabe quando você vai na loteria e quando você acerta os seis, você fica milionário? É meio que isso. Mas quando você ganha quatro, você já acerta alguma coisa na loto. Já fez uma quadra, já fez uma quina. Então, o estudo do Panjang é assim, quando é que você acerta na mega-sena nos seis dígitos? Entende? Mas tem outros acertos, que é da quadra, da quina. Eu acho que da trina você não ganha nada. Mas, de qualquer forma, é entender que existem graus de sucesso na tua mega-sena do Panjang. Ok? E assim a vida vai ficando mais simples. O estudo do tempo, certo? Que é o grande estudo do Diotian ancestral. Antes de ter Arashi e não sei o que, mapa natal. O estudo do Diotian ancestral era para assim, o que que hoje é mais fácil de frutificar? Qual é o dia mais perfeito da gente fazer determinadas cerimônias para isso, para aquilo e para aquilo outro? Ok? Estão felizes com a palavra auspiciosa? Ok. Então, vamos às perguntas. Vamos assistir, pessoal. Tchau. 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 Tchau.